Envenenados, vazou a data oficial, beleza, do lançamento da update 17.3 do BloxFruits, beleza, envenenados? Então, mano, se vocês querem saber dessa data e o que que vai ter aqui na próxima atualização, assiste até o final. E aí, envenenados, como é que vocês estão? Bom, eu estou bem, estou aqui para começar mais um vídeo aqui para vocês, de Roblox aqui para vocês. E dessa vez, eu vim trazer algumas atualizações aqui da nova update do Roblox, da update 17.3 aqui, beleza, que, cara, essa update pretende ser muito, muito boa, beleza, envenenados? Mas a gente está falando sobre tudo aqui dessa update, tá? Eu lembrei aqui para vocês de estar se inscrevendo aqui no canal, beleza? Se inscreve e ativa o sininho porque está tendo um vídeo por dia às 3 horas, então vocês não podem perder todos os addons e tutoriais que eu estou trazendo aqui para o canal, beleza? E quem já é inscrito e quer ajudar o canal, vamos compartilhar para geral, compartilhe no seu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Discord, tem muitas redes sociais para você estar ajudando, mano, o veneno, a estar chegando nos 40 mil inscritos, beleza, envenenados? Oi, envenenados, mas antes de estar falando aqui sobre a data oficial da atualização, mano, eu vim falar aqui para vocês o que pode ter nessa atualização, né, que é na update 17.3. Cara, o que pode vir literalmente são muitas e muitas coisas, cara, como novas raças despertadas, tá? Então você provavelmente vai poder despertar várias raças aí, como a Mink, Skypiea, Tritão, não sei se ao Mano vai vir como despertar, mas eu acho que não, mas eu acho que seria da hora um despertado ao Mano, né, porque, bom, o Mano é bem fraquinho e a raça mais fraca que tem, né, mano? Então, seria bem da hora mesmo, mano. Outra coisa que vai vir aqui, envenenados, é a Mochi despertada, tá? A Mochi vai vir com o despertar dela, isso ninguém, tipo, todo mundo já sabe, né, é uma das, bom, mais coisas da hora que vai ter dessa atualização, mas o que, bom, muita gente não sabe é que talvez venha uma transformação da Mochi, isso mesmo, assim que você despertar ela, provavelmente vai vir a nova transformação da Mochi, tá? Então, bom, vai tá passando aí prints, caso eu tenha, pra vocês estarem vendo, beleza, envenenados? Outra coisa também vai que, bom, vai ser adicionado ao NPC do Katakuri com a Mochi despertada, né, provavelmente vai ter esse NPC aqui no terceiro mundo, né, ou no segundo mundo, mas provavelmente vai ser no terceiro, porque, bom, o Holy Cake é aqui no terceiro mundo, né, faria muito, muito mais sentido, né, rapaziada? E também vai ter fruta nova, cara, sim, vai ter fruta nova, é, muitos estão especulando aí de vir um Yamikungura, é, outras coisas aí, mas, bom, o que tem certeza que vai vir é fruta nova e eu espero que seja uma fruta muito da hora, né, mano? Tem várias especulações aí de frutas e tudo mais, eu vou até girar aqui pra ver se eu ganho uma fruta da hora, vamos ver qual fruta eu vou pegar, rapaziada. Ah, eu não consigo comprar, mano, eu acabei de roletar, meu Deus, falta quanto tempo? É, deixa eu ver, eu nem vi quanto tempo, 3 segundos. Bom, vai ser bem rapidinho pra gente tá roletando, mas, literalmente, vai vir uma fruta nova e, se pá, pode vir até outras frutas novas, não só uma, mas também pode vir outras frutas, né? Bom, agora também vai ter novas models nas frutas, tá? Como na Dragon, é, vai ter várias coisas mesmo. Bom, a Dragon vai ter uma remodelagem e eu quero ir ver isso muito da hora, né, mano? Eu quero ver, porque, bom, eu ganhei a Dragon de Robux do Inem, né, mano? O Inem me deu a Dragon de Robux, olha só, eu tenho aqui a Dragon de Robux, então, provavelmente, eu vou mostrar pra vocês se, caso a Dragon venha, né, com, bom, a nova modelagem, Porque essa modelagem da Dragon, ela, bom, ela é daorinha, mas, tipo, não parece muito com a do anime, né, cara? Então, provavelmente, vai ser remodelada de novo, tá? Então, deixa eu fazer aqui, é, vou girar a fruta aqui, beleza? E, provavelmente, não vai ser só a Dragon que vai ser remodelada, tá? Vai vir outras coisas remodeladas aí, outras coisas remodeladas, que isso vai ser muito, muito incrível a remodelagem das frutas. Ah, tá, envenenados. Também vai vir, cara, é a espada do Odem, tá? Vai vir, tá? Chegando a espada do Odem aí. Eu não sei, certo, se vai chegar novas espadas, tá? Ou, tipo, outras espadas V2 e tudo mais, mas o da Odem é confirmado, tá? A espada do Odem. Provavelmente, vai vir a espada do Odem aqui na update 17.3, beleza, envenenados? Bom, vai vir novas armas, tá? Novas armas também vai estar chegando aqui, tá? Pro update do Blocks Fruits. Isso é bem da hora, né, mano? Porque, por mais que tenha muitas armas da hora, tem que ter mais armas fortes, tá ligado? Tem que ter, tipo, armas... A arma mais forte que eu acho é o ácido, né? Aquela arma de ácido lá. É a arma que eu acho mais forte. Eu acho que, tipo, deveria trazer uma arma mais forte que aquela, mano. Aí sim, tipo, ia ficar muito, muito louco mesmo, beleza? Envenenados. Outra coisa que vai vir, cara, é o Super-Human V2, beleza, envenenados? Provavelmente vai vir o Super-Human V2, porque, cara, no Super-Human, pra você conseguir o Super-Human, você tem que ter todos os estilos, tá? Com 300 de maestria. Eu não sei se é 300 ou 400. Mas, cara, pra você conseguir o Super-Human, você tem que ter todos os estilos do Lutas em 300 de maestria. Provavelmente, pra você ter o estilo de... o Super-Human V2, você vai precisar, é... Bom, ter um... todas as... todas as golas elétricas e tudo mais, todos os estilos de lutas no V2, tá? No V2, com 300 de maestria, cara. Então, vai ser bem, bem dificilzinho de estar pegando esse, bom, Super-Human V2, né, rapaziada? Vai ser bem dificilzinho e vocês têm que estar prontos, mano. Vocês têm que estar muito prontos pra isso, pra pegar esse estilo V2, beleza? Do Super-Human, mano. Pô, rapaziada, vamos estar roletando agora ali, que eu acho que a gente já consegue. Pra gente estar falando, finalmente, a data oficial, tá? Dessa atualização, que é a 17.3. Vamos ver a fruta aqui? Fruta das barreiras, mano. Eu já tenho essa fruta aqui, cara. Meu Deus. Como eu já tenho essa fruta, mano. Meu Deus. Mas tá, vamos deixar ela aí no chão. E, cara, sobre a atualização oficial, eu vou estar deixando aqui uma print na tela. Um dos administradores, bom, literalmente falou que ele fez umas atualizações com o Hippie, Ender e tudo mais. E o que ele falou aqui, Envenenados, foi que, bom, as coisas estão indo muito boas, né, mano? E a atualização espera ser lançada em uma semana, Envenenados. Isso mesmo. Então, bom, praticamente, daqui a uma semana vai ter atualização, tá? Eu tô gravando esse vídeo no dia 12 e ele vai estar postado no dia 13, tá? Então, provavelmente, a atualização vai sair lá pro dia 18, 19, por aí. Ou até antes, né, mano? Ou até dia 17, 16. Ninguém sabe, mas provavelmente vai ser na próxima semana essa atualização, né, mano? Que bomba é essa, rapaziada? Bom, mano, eu tô muito ansioso pra que venha essa atualização e pode ter certeza que eu vou trazer aqui no canal tudo que teve de novo nessa atualização, os tutoriais de como tá fazendo pra pegar tudo, beleza? Cara, essa atualização vai ser muito, muito incrível, mano. Vai ter bastante conteúdo e, olha, o Admin falou, cara, que essa vai ser uma das maiores atualizações do BloxFruit. Só pra vocês terem noção o quanto que isso é grande, rapaziada. Então, provavelmente, vai ser uma atualização muito, muito incrível. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, rapaziada. Vamos deixar bastante like e comenta aqui na descrição, trazendo mais vídeos de BloxFruit aqui, beleza? É isso, valeu, falou e fui! E aí E aí Tchau, tchau.